Olá pessoal, eu sou Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier, consultor técnico da Barri Calibu. E hoje eu vim demonstrar para vocês uma receita de tortinha de chocolate, café e laranja com os produtos da linha Cical. Então aqui a gente está trabalhando com a linha Cical Gold, que é a primeira linha da Cical. Então ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma segunda linha da Calibu e também não é chocolate belga. Então é um chocolate de extrema qualidade, sendo 100% nacional. Então vamos ao passo a passo da nossa receita. Bom pessoal, então a gente vai dar início ao nosso pâtissablé de chocolate. Então essa massa amanteigada que vai ser a base da nossa torta de chocolate. Então aqui eu tenho 140 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Eu vou misturar 150 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de ovos, que é aproximadamente 2 ovos. A gente vai misturar isso até virar um creme. Aqui como a quantidade é pequena, a gente pode fazer isso manualmente. Não precisa do auxílio da batedeira. Até começar a formar um creme, dissolver todos os ingredientes. Então aqui eu vou adicionar a parte seca agora. Então aqui eu tenho 75 gramas de cacau em pó 100% da linha Cical. Então é o cacau nacional da Barrí Calibu. E 225 gramas de farinha de trigo. Vou misturar lentamente para não voar todos os ingredientes. Em seguida eu vou misturar manualmente, finalizar a mistura do nosso pato sablé de cacau. Uma dica para vocês é levar essa massa, toda a massa amanteigada, antes de assar a gente levar ela à geladeira. Para descansar entre 15 a 20 minutos, embrulhada no plástico filme. O porquê disso? Para a gente firmar um pouco a manteiga da receita e a massa não descair na hora de assar isso na forminha, quando a gente levar isso ao forno. Bom pessoal, então como eu falei para vocês da dica de a gente gelar uma massa que é a base de manteiga. Então a gente vai colocar a massa já pronta no plástico filme, embalar ela bem. E deixar ela gelar de 15 a 20 minutos para continuar o nosso processo. Bom pessoal, então depois da nossa massa já fria, ela fica com uma textura bem bacana para trabalhar. Então a manteiga fica com uma textura bacana. Então a gente consegue dar continuidade na nossa receita. Então aqui eu tenho uma forminha de fundo falso, com 8 centímetros de diâmetro. Mas não necessariamente tem que ser desse tamanho ou com fundo falso. Pode ser ele fixo também, é só para facilitar para vocês desenformarem a tortinha. Então aqui uma dica para vocês, se eu faço a massa de chocolate, eu não vou colocar farinha no fundo da forma porque vai ficar com aspecto ruim. Então eu vou usar o próprio cacau em pó para não grudar a massa. Lembrando que a massa é base de manteiga, quanto mais eu movimentar ela, mais mole e grudenta ela vai ficar. Então vou espalhando a massa com cuidado para ela não ficar grossa. Ela tem que ficar com a camada uniforme. Então agora a gente vai dar o acabamento aqui na borda, com a faca, não precisa ser do lado do corte. Então agora com o auxílio de um garfo a gente vai furar o fundo da tortinha. Para que na hora que assar essa base, essa tortinha, ela não vai subir, crescer e ficar uma bolha de ar. Então ela vai ajudar que fique uma camada uniforme e não tenha problema depois que assar essa tortinha para rechear ela. Agora eu vou levar a tortinha ao forno. O forno turbo, aproximadamente 150 graus, de 10 a 15 minutos. Forno a lastro ou a gás convencional, de 10 a 15 minutos a 180 graus aproximadamente. Bom pessoal, então agora a gente vai fazer a etapa da ganache de café com laranja. Então para fazer esse passo a gente vai extrair esse sabor naturalmente. Então a gente vai fazer uma infusão para extrair o sabor do café e da laranja para o nosso creme de leite fresco. Bom, então agora eu vou adicionar 30 gramas de manteiga sem sal no nosso 125 gramas de creme de leite fresco. Então a nossa manteiga está em temperatura ambiente. Bom, aqui eu tenho 20 gramas de glucose. Eu vou aquecer ele levemente no micro-ondas só para a gente adicionar, porque como já estava pesado, a glucose é um pouco chata de trabalhar. Aqui eu tenho 6 gramas de café em grãos, já triturados, para liberar sabor e aroma. Eu poderia também substituir por café solúvel, no caso 2 gramas para essa receita. E aqui, raspa de laranja, aqui meia laranja raspada ou 4 gramas de raspa de laranja. Bom, então a gente vai aquecer essa mistura no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até ela pegar uma temperatura por volta de 70 graus. A gente vai embalar isso com plástico filme para fazer a infusão e extrair o sabor do café e da laranja naturalmente. Bom, pessoal, então aqui eu já aqueci a nossa mistura do creme de leite, a manteiga, a glucose, nosso café em grãos e a raspa de laranja. Então agora a gente vai embalar isso com plástico filme. Tentar vedar isso da melhor forma. Para que esse vapor que vai gerar aqui dentro, a gente faça a infusão. E nada mais é como seria aquela história de a gente ferver o chá e depois desligar o fogo e tampar para abafar, para extrair o sabor daquilo que eu quero. Então aqui eu vou saborizar nosso creme de leite fresco com a raspa de laranja e o café em grãos. Então eu vou deixar isso por volta de 20 a 30 minutos para extrair esse sabor. Bom, pessoal, então aqui a nossa mistura da infusão já foi finalizada. Então eu aqueci ela por volta de 70 graus. Então como ela está com grãos de café e raspa de laranja, a gente vai peneirar isso sobre o chocolate. E o próprio calor da mistura, porque está por volta de 70 graus, vai derreter o chocolate. E a gente tem a nossa ganache base para rechear as tortinhas de chocolate. Uma dica para vocês, é extremamente importante peneirar isso, porque a raspa da laranja pode amargar a ganache, tá pessoal? Bom pessoal, então eu vou vertir essa mistura quente sobre o chocolate Gold Cical Meia Mago, 188 gramas de chocolate Meia Mago. Então aqui a gente picou a barra bem fininho, os pedaços, para ficar fácil o derretimento. Mas também, se não derreter totalmente, posso voltar isso ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para terminar a nossa emulsão. Porque uma ganache nada mais é que uma emulsão de gordura e água, tá pessoal? Tendo a nossa ganache finalizada, vou deixar ela esfriar um pouco para aplicar sobre a casquinha já pronta de chocolate de pate sablé. Bom pessoal, então depois do nosso pate sablé já assado e frio, então a gente desenformou ela, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês, para deixar ela bem uniforme, a superfície, o fundo, as laterais. Então às vezes fica uma pequena rebarba. A gente pode tirar com um ralador ou um tirador de zeste, que é a raspa de limão ou laranja, tá? Então a gente vai pegar essa base e vai passar levemente o ralador para tirar essa rebarba. Depois de assado, já é frio, tá pessoal? Com muito cuidado para não quebrar a casquinha. E a superfície também, com cuidado, a gente vai tirando e deixando ela em uma camada uniforme. Bom pessoal, então agora a gente vai rechear a nossa casquinha de pate sablé de chocolate com a nossa ganache de café e laranja. Até a superfície. Aqui ela ainda está um ponto mais fluido, mas ela vai chegar a um ponto de corte, tá? Dá uma batidinha só para a ganache ficar uniforme. A gente vai deixar isso cristalizar por duas a três horas, para finalizar com a nossa ganache montada de chocolate ao leite. Bom pessoal, dando continuidade à nossa receita, então a gente vai fazer agora a ganache montada de chocolate ao leite. Então aqui a gente está utilizando 140 gramas de chocolate Cical Gold ao leite, tá? Então nesse preparo dessa ganache, pessoal, é bem simples, mas a gente tem que seguir algumas etapas. Na receita vão duas partes de creme de leite fresco, uma quente e uma fria, para a gente conseguir montar isso depois, tá? Bater isso e ficar a ponto de chantilly de chocolate. Então aqui eu tenho 140 gramas de creme de leite fresco já aquecido, tá? Então aqui eu vou fazer uma ganache base. Então aqui o próprio calor do creme de leite fresco já vai derreter o chocolate ao leite, tá? Então aqui a gente já está finalizando nossa ganache base. Lembrando que não pode aquecer as duas partes do creme de leite fresco, tá pessoal? Então na receita, creme de leite fresco 1, é esse daqui que a gente está utilizando, 140 gramas. E aqui, creme de leite fresco 2, gelado. Então a gente tem 300 gramas de creme de leite fresco na parte 2, tá? É extremamente importante para dar certo essa receita. Um está quente e outro frio. Então aqui eu tenho a gelatina já hidratada, então eu tenho 3 gramas de gelatina e 18 de água, tá? Então eu tenho aqui a massa de gelatina. Então eu vou acrescentar isso na nossa ganache ainda quente, que vai dissolver para dar continuidade na receita. Se acontecer de ficar algum pedacinho ou de chocolate ou de gelatina, eu posso aquecer levemente no micro-ondas para finalizar a emulsão da nossa ganache base. Bom pessoal, então para finalizar a gente vai acrescentar o creme de leite fresco 2. Então a gente tem 300 gramas de creme de leite fresco gelado. Vou finalizar a mistura. E eu vou deixar isso gelar de 4 a 6 horas para a gente conseguir montar isso como um chantilly de chocolate para finalizar a nossa torta de chocolate, café e laranja. Bom pessoal, então a gente já vai finalizar a nossa tortinha de chocolate, café e laranja. Então aqui a gente já tem a ganache já cristalizada, com a pâte sablée. Aqui a gente tem já a nossa ganache montada de chocolate ao leite. Então eu bati ela com o batedor globo na batedeira ao ponto de chantilly, mais mole. Aqui eu vou fazer a decoração, fazer uma brincadeira. A gente vai fazer com uma vitrola antiga, aquela que a gente não usa mais em casa. Mas vocês podem fazer com a bailarina manual ou com o bico pitanga tranquilamente. É só uma dica para vocês que dá para brincar e ser também versátil com outras coisas. Então aqui a gente centraliza e deixa a vitrola fazer todo o trabalho. E a gente finaliza com a decoração de chocolate agora. Bom pessoal, então a gente vai finalizar nossa torta de café com laranja. Aqui eu vou dar uma sugestão de decoração para vocês. Eu vou decorar com grãos de café e moedinhas de chocolate. Então aqui tem um desenho de um cacau, que foi feito com esse cinete. Que está sendo bem utilizado agora, que era utilizado antigamente para cartas com cera. E a gente está usando para chocolate. Então aqui para finalizar a nossa tortinha, que a gente já fez a espiral de ganache montada de chocolate ao leite. A gente vai pôr uma moedinha de chocolate amargo. Então aqui a gente usou cical gold meio amargo. Passei um pó metalizado dourado. E finalizar com alguns grãos de café. Uma decoração bem simples, porém sofisticada. Bom pessoal, então aqui a gente finalizou a nossa sobremesa de hoje. Uma tortinha de chocolate, café e laranja. Uma tortinha simples, porém também pode se tornar sofisticada. Utilizando os produtos cical gold. Aqui a gente utilizou amargo ao leite e o cacau em pó 100%. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.